Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para mudar isso, eu quero simplesmente cobrar um pouco mais de impostos dos super ricos. Assim, eles vão ajudar a financiar, por exemplo, o programa de renda mínima que vai pagar mil reais por mês, em média, às famílias mais carentes. Fazer do Brasil um país mais justo não é fácil. É preciso desafiar o sistema. E é para isso que eu conto com o seu apoio. Acesse a cirotv.com.br a partir das 20h45 para ver esse programa completo e ao vivo. Imperdível! Legenda por Sônia Ruberti